E lembrando também que hoje aqui também tem mais um item grátis aqui na Alopare Eu já peguei, mas só tá pra lembrar pra vocês aqui, ó, beleza? Que é este item aqui, que é esta coroa, beleza? Lembrando que faz os outros logins também, mano, que daqui dois dias tá pegando aqui uma camisa de graça E daqui os outros já tá pegando aquele ali, beleza? Só vou tá vindo aqui pra tá mostrando a localização pra vocês, beleza? Lembrando que faz o ioga aí, beleza? A localização é quase o mesmo local, eu tinha feito um vídeo específico aí, mano Que é mostrar o outro local pra vocês Só que acabou que o local deu uma mudadinha Mas se você for no outro vídeo, você consegue ver, né, mano? O que eu falei, segue a luz roxa Porque antes tava aqui e agora eles colocaram mais pro topo, beleza, mano? Então vamos lá, mano, fazer um pacotinho aqui, ó, vim de boas Ele tava aqui antes, só que agora eles colocaram mais pra cima Então acho que cada dia eles vão tá mudando a localização Então caso eu não poste vídeo, segue a luz roxa, meu parceiro Que aí já era, beleza? Ué, eu falo sigo a luz roxa, nem eu não tava achando Mas beleza, você vai chegar aqui, apertar aí E vai tá fazendo mais um login aqui Por exemplo, como eu já vi, já tá 3 de 10 Aí quando eu fazer aqui 10 aqui, vai tá ganhando esse item aqui Lembrando que tem como você pegar esses outros itens, guys, ainda Também todos esses aqui Só dá uma ideia no canal, hein? Fiquem todos com Deus E fui!